Entrou em operação desde o começo do mês de dezembro aqui em Poço de Caldas, mais uma unidade a mais nova do IBS Stiles no Brasil e aqui na nossa região. Essa operação que é administrada pela Atro Hotels Menejima, tem por finalidade atender o público turista e o público empresarial. Este é o IBS Stiles Poços de Caldas. A solenidade de inauguração contou com a presença de várias autoridades e convidados. O hotel, localizado no centro de Poços de Caldas, na Rua Pernambuco 280, tem 115 quartos com cinco categorias diferentes. Café da manhã diário para hóspedes e passantes, com tarifa especial para moradores da cidade, bar 24 horas, academia 24 horas, oferece a hospedagem PET e conta também com estacionamento próprio. No total, 20 novos empregos foram gerados para garantir a operação do hotel. A gente vem para a temporada, para as férias, para o turismo de lazer, não só o turismo de negócios, e abrimos exatamente nessa ocasião para aproveitar a alta demanda. Um empreendimento super importante, e o hotel ficou fantástico, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer. Eu acredito que a gente tenha aqui hoje o IBS Stiles mais bonito do Brasil, e foi muito bem feito, uma cidade que é super importante no contexto nacional do turismo, né? O Poços é uma referência aí do turismo, e a gente está muito feliz com essa abertura, com uma expectativa muito boa. O IBS Stiles Poços de Caldas é um presente para a cidade de Poços de Caldas, que há muito tempo não tinha um novo empreendimento hoteleiro, um hotel moderno, bem localizado, e que vai atender muito bem os turistas da cidade. Foi um grande aprendizado para nós em todos os aspectos. A indústria da construção civil tem um grande desafio, né? A gente precisa cada vez mais profissionalizar os nossos setores, principalmente no que diz respeito a projeto e planejamento. Esses dois setores dentro da construção são fundamentais para a racionalização de obra. E isso, a Cor, através do seu caderno, através das suas diretrizes, ela contribuiu muito para o aprendizado e crescimento da empresa nesse processo. Um grande presente, principalmente nesse ano tão especial, 150 anos, culminando em várias entregas para a cidade, né? Além da concessão dos pontos turísticos, agora a gente ganha aí o IBS Stiles dentro de Poços de Caldas. Então, só temos a agradecer a todos os empreendedores que apostaram e, sem dúvida alguma, terão muito sucesso. A cidade está pujante aí no setor de turismo, né? Tivemos todo o problema da pandemia, mas termo de pandemia, Poços acelerou muito rápido, né? E retomou essa parte do turismo de uma forma muito forte. E isso só vem comprovar, né? Um empreendimento dessa qualidade, dessa magnitude, eles não vão para qualquer lugar. É muito bem escolhido, é muito bem planejado, né? Vê toda a parte de crescimento, se ali cabe realmente um empreendimento desse e se eles fizeram essa vinda para cá, com certeza é porque Poços realmente mostra que cabe um empreendimento dessa magnitude aqui.